Bom dia! Eu vou estar fazendo aqui o vídeo com o Bruno da escola. Primeiro ele vai sentir o cheiro. É o que? É o gel. Acertou! O negócio de dor. O shampoo. Acertou! Pasta de dente. Pote de café. Muito bem! Agora vamos apalpar. Um copo. Mais um. A tesoura. Escova. Muito bem! O galvo. O sapatinho. Abra a boca. É o pão. Muito bem! Acertou! Abra a boca. A maçã. Muito bem! Vamos ao próximo. Abra a boca. Açúcar. Muito bem! O próximo. É aquele leite com lescado. Não é leite com lescado. É nescau. É nescau. É nescau. O de café. Muito bem! Aneu. 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 Café. Aneu. Aneu. Café. O que é? Iguai. O café? Que barulho é esse? Tapa Gabriel vai sentir o cheiro Fica de manga Vai sentir o gosto